Então pessoal, cá estou eu, o Zaca outra vez. E... Penso que todos temos claro que a maneira de comunicar se mudou. Há redes sociais tendo de destacar o telemóvel, criar uma nova forma de comunicação. Acho que não devo ser o único que não consegue viver sem esta coisa chamada telemóvel, smartphone, como tu queiras chamá-lo. O que está claro é que é um invento do demônio. Isto fez muitas melhoras, não posso negar. Mas por culpa desta coisa, estamos a perder muita cena na vida. Então, vamos lá. Então vá lá. Isto está a acontecer? Não me vão dizer que não. Ou sim, óbvio que está a acontecer. O pior é que sempre há alguém com um tijolo como telemóvel e quando isto acontece, é do tipo... Eu para isto preferiria ter ficado em casa. Acima de tudo, agora as mães têm muito mais difícil de pôr um filho de castigo. Por exemplo, a mãe manda o filho ir para o quarto a dormir e o que é que o filho faz. Ou incluso tu. Eu também faço isso. Tem de admitir. Também faço isso. Muitas vezes eu desligo o PC e digo vou para a cama, a dormir e a descansar um bocadinho. Mas não. O que eu faço é agarro no telemóvel e começo a chatear o pessoal pelo Snapchat e fico a olhar o Instagram ver se a cena se fixe e já não vou dormir. Fico no telemóvel. E então a típica frase de apaixonado quando dizem Essa última coisa no que eu penso quando eu vou dormir e a primeira coisa no que eu penso quando eu acordo É MENTIRA! Apesar disto tudo até acontece que há aplicações que até te dizem que gay é que tu tens perto de ti. O meu, o meu, olha, olha aquele ali é gay. Ô puto, estás a avisar? Aquele é o meu pai. Só sei que vos digo uma cena um dos meus sobrinhos de 11 anos tá tipo não se separa do telemóvel ia toda hora no telemóvel a enviar o WhatsApp e ia falar com os amigos eu quando tinha 11 anos tipo, tava em casa a brincar a ser uma estrela do rock e a queria ser como os Janos Brothers. Mas bem, pessoal deixem cá embaixo a vossa opinião sobre esse tema porque essencialmente interessa-me isto. Bem, já sabe que cá embaixo eu acho um botão muito, muito sexy antes de um like pode clicar nesse botão eu agradeço boi já tenho também os meus links sexys na descrição tanto como o Instagram, Twitter e demais. E pronto, isso é tudo e vemos no próximo vídeo. Epa, vocês nem acreditam eu tipo, ando apaixonado por este livro mais bem pelo livro não pela história porque é uma história bem bonita não tô nem ao telemóvel é um milagre que eu não esteja no telemóvel e passei o dia ontem a ler o livro vale a pena e não e eu tô aqui e eu tô com a presentedi e eu tô com hein não eu tô com a narration eu tô com a narration e eu tô com o